Brasileiro Brasileiro Esteja onde estiver Faça o que quiser Faça sempre o melhor Este país que é tão grande Vai ser cada vez melhor Certa o filho, a mamãe ou o papai Com muita luta desta crise a gente sai Se quiser sua parte O Brasil vai O Brasil vai O Brasil vai O Brasil vai Brasileiro, Brasileiro, Brasileiro Esteja onde estiver Faça o que quiser Faça sempre o melhor Este país que é tão grande Vai ser cada vez melhor Brasileiro, Brasileiro, Brasileiro Esteja onde estiver Faça o que quiser Faça o que quiser Faça sempre o melhor E este país que é tão grande Vai ser cada vez melhor Certa o filho, a mamãe ou o papai Com muita luta Com muita luta desta crise a gente sai Se quiser sua parte O Brasil vai 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 Tchau, tchau.